Fala J-Techers, outro tech analisando, trazendo aí a Mi Band 4C, que tá entre a versão aí da Mi Band 4 e da Mi Band 5, só que de uma forma um pouco mais simples e um design bem diferenciado. Então eu vou deixar aí o unboxing pra vocês que eu fiz dela e já já eu tô de volta. Bom gente, tô então aqui com o pacote da Band da Xiaomi, e pequeno, leve e compacto, né? O pacote é exatamente do tamanho da caixinha. E nas primeiras impressões aqui, pelo menos apalpando por fora, ele parece que não foi amassado. Então bora conferir. Então tá aqui a Mi Band 4C. Realmente a caixinha tá intacta. Esse detalhe aqui é meio brilhoso, com a imagem da Band. E algumas especificações bem rápidas, bem superficiais. Compatível com essas versões aqui do Android, do iOS. Mas bora abrir. Ó, lacrado. Então logo de cara aqui, ele já veio solto a Mi Band 4C. Essa telona aqui, quadrada, bem diferente das versões da Mi Band, né? 3, 4, 5. Ele solta de cada um dos lados. É, o sensor aqui na parte inferior. E o carregamento dele é via USB. Eu tava tentando abrir aqui, porque foi bem difícil puxar agora, de uma primeira vez que eu tentei. Mas tá aqui, ó. O USB dele pra você conectar aí e fazer o carregamento. O legal é que, dependendo da cor que você compra, você pode fazer combinações diferentes de cores. Ele também veio com esse manual aqui gigante. E só. Nada mais. E eu também pedi a parte, essa película aqui. Que tá dentro desse envelope. Mas tá aí. Bom, gente. Então, o que eu tinha falado aqui do novo design, ele dá esse aspecto bem diferente do que é proposto aí na linha da Mi Band normal, né? Popular. Dá 4, dá 5, as versões mais arredondadas. E ele tem esse display aqui colorido touchscreen de 1.08 polegadas, com 128 por 220 pixels. É RGB, né? E brilho de até 200 nits. Com uma bateria de 130 mAh, ela, mesmo em alta intensidade, ela chega a durar aí uns 13 a 14 dias. E quando tiver baixo, em apenas 2 horas aí de recarga, você já consegue deixar ele em 100%. Lembrando que pra recarregar, você tem que puxar aqui, ó, onde tem esse símbolo, com esse raiozinho. Não sei se dá pra ver direito. E é bem difícil tirar. Isso é um ponto bem negativo. Conseguir puxar. Não é prático. E aí, aqui, essa versão aqui desse USB, é só plugar que ela começa a carregar. Também na hora de colocar, é um pouco desconfortável e dá a sensação de que vai quebrar a pulseira. Só limpar aqui rapidinho a tela. Por ter esse formato em que as extremidades que se encaixam, elas são meio curvas, na hora que você coloca essa parte aqui da borracha, você automaticamente vai ter uma pulseira nesse formato curvo também, né? Então, pra pulsos maiores, já não encaixa tão assim bem. Isso já é também outro aspecto negativo. Em comparação aos Mi Band da vida aí, que, por exemplo, eu tô com uma pulseira aqui. É só abrir aqui. Mas talvez eu faça um vídeo comparativo entre elas. E aí, aqui, você tem acesso à primeira tela, né? Você pode mudar os watch faces dela, mas até onde eu sei, não tem como adicionar outros watch faces que não sejam do próprio aplicativo. Aí, aqui, você tem o status. Quantidade de passo, distância, calorias e os alertas. O frequência cardíaca. O treino, que você pode ter até cinco treinos aqui, ó. Eu não gosto muito desse touchscreen dela. Parece que não é tão sensível quanto a da Mi Band 4 ou 5, por exemplo. Só uma observação. Isso aqui é o clima que você tem aí do dia atual e dos quatro próximos dias. As suas notificações, né? SMS, WhatsApp ou, por exemplo, as ligações. E o mais. Bom, voltei aqui pro menu inicial. Você tem uns atalhos arrastando aqui da esquerda pra direita. Ou da direita pra esquerda. E lá no menu mais, você tem essa opção aqui de não perturbe. O alarme que você pode inserir nela. Os temas. Que já ficam alguns até salvos. Ela é um pouco mais complicada de se mexer. Porque qualquer coisa parece que você seleciona. Enfim. Aí tem uns temas lá que eu não consegui mostrar os outros. A música, né? Que dá pra você, inclusive, controlar as músicas por aqui. Tanto por aqui quanto pelo atalho que eu tinha mostrado. E cronômetro e contador regressivo. Você também pode encontrar o telefone apertando aqui. E outras configurações. O brilho, reiniciar, redefinir dados. Certificação. E sobre a pulseira. O problema é que, por exemplo, na outra Mi Band. Na Mi Band 5. Vou usar ela como exemplo. Na hora de você entrar num menu secundário. E passar pra baixo. Ele não muda de vez. Ele muda como se fosse de opção por opção. Então, não tem esse erro de você, às vezes, subir. Ou selecionar sem querer. Isso aqui eu percebi com muito mais facilidade nessa Mi Band 4C. Então, agora, vamos lá no aplicativo. Bom, tá aqui, então, o aplicativo dela. Ela se conecta com o celular pelo Bluetooth na versão 5.0. E você pode ter aí seu histórico de treinos, quantidade de passos, frequência cardíaca. Você pode ordenar com outras opções. Só que vai depender do seu dispositivo. No caso da Mi Band 4C, não tem como colocar essas outras aqui. Então, em relação aos treinos aqui. Se você clicar, ela mostra no GPS onde você tá. No caso da corrida ao ar livre. Na esteira, a caminhada, ciclismo ao ar livre. E agora, o perfil, que é onde tem todas as opções praticamente. Então, ela mostra a bateria, né? O dispositivo que tá conectado, um só, que é a Mi Band 4C. E as telas dela. Eu não tô dizendo que tem poucas opções. Mas você não pode instalar aplicativos terceiros. Pelo menos até onde eu sei. Se eu tiver errado, por favor, me corrijam aí nos comentários. Você não pode instalar outras watch faces que não sejam essas. Inclusive, ela não tem watch faces animadas. São só basicamente essas aqui mesmo. É uma boa opção, uma boa quantidade de opções. Mas, não chega nem perto quando você instala aplicativos de terceiros aí, igual na Mi Band 5. Então, pra criar essa abertura aí das notificações, você tem que seguir esses passos aqui. O alarme, você pode colocar até 10 alarmes aqui. E ela vai vibrar quando o alarme for tocar, entre aspas. As notificações dos aplicativos são de outros apps, né? Pra chegar no seu dispositivo aí. As chamadas recebidas. Eu já deixei os dois ativados. Tanto que a pulseira vai vibrar, quanto mostrando as informações do contato. O guia do usuário, mostrando, exatamente, mostrando como funciona cada uma das coisas, né? Então, bem interessante aí, se você tiver alguma dúvida. Permissões de atividade em segundo plano. E essas configurações adicionais aqui. Da frequência cardíaca. Ela te lembrar quando você tiver muito tempo parado, né? Aquele lembrete de sedentarismo. O levantar pra ligar a tela, mas que não tem a opção de ser normal ou mais sensível. Ela simplesmente vai ligar, você podendo até programar aqui quais os horários que você quer que isso aconteça. Atualizações de clima. E o sistema aqui, ó. Quando você clica em encontrar dispositivo. Pelo menos, até onde eu percebi, ela vibra mais alto do que a Mi Band 5. Então, aqui também tem procurar por atualizações. E por fim, sobre o dispositivo. Que é algumas informações técnicas da sua Mi Band 4C aí. Então, foi bem mais rápido explicar sobre ela. Ela é uma versão bem mais resumida. E é isso aí. Se você curtiu o vídeo aí, então, sobre a Mi Band 4C. Deixe o joinha. Inscreva-se no canal. Lembrando de ativar a notificação. E compartilhe. Valeu!